E aí, irmão, o que você achou do presente que eu te dei? Ficou muito legal? Eu demorei muito pra poder fazer ele. Nossa, ai meu Deus, eu espero que você goste. Vai, fala, o que você achou do presente? Cauê. Oi. Você me deu. É. Uma fornalha, Cauê. Sim, é uma fornalha muito legal. Ai, você pode fazer várias coisas bacanas nela. A gente pode usar ela pra poder fazer várias coisas na casa. É incrível. É, mas você viu que eu te deixei uma flor. Foi legal. Sim, bonita. Igual aquelas ali lá fora. É, então eu peguei todas pra deixar aqui pra você, irmão. Espero que você gostou do presente. Ai, ô, por quê? Mas, irmão, por que você tá triste? Nada, eu adorei. Vamos, sai. Tá bom. Beleza. Ai, que legal. Ainda bem que você gostou. Eu pensei que você não ia curtir tanto, porque muita gente não gosta. Não, achei incrível. Achei demais. Eu adorei. Tem gente que não gosta de fornalha. Aí eu fiquei pensando, será que a Moon vai gostar da fornalha? Ah, foi demais. Ah, legal. Então, beleza. Bom, pessoal, hoje a gente tem muita coisa pra fazer aqui no Minecraft Família. Além de a nossa fornalha nova, que a gente pode fazer várias e várias coisas. Eu tô querendo... Eu tô querendo... Não, na verdade tá com você, né? Eu ia... Eu vou até usar a fornalha agora pra ver como ela é. Ela é rápida. Eu demorei muito pra poder... O que que você... Ah, o carvão aí. Deixa eu pegar. Pega aqui, ó. Pega. Deixa eu pegar. Tem que guardar os itens aqui, porque eu tô cheio de item. Eu tô querendo fazer, ó, galera. Um baú. Pera aí, eu vou mostrar pra galera o que eu quero fazer. Não sei se eu vou conseguir agora. Eu quero fazer um baú. Não, não é um baú. É uma... Ai, eu esqueci o nome do negócio. Meu Deus, calma. Eu vou achar aqui. Que é aquele... Eu não vou conseguir lembrar o nome. Calma que eu vou achar. É esse daqui, pessoal. É um... Não é um baú. É uma... Ai, meu Deus. Cadê? Cadê? Ai, aqui, ó. Pronto, achei. É uma bolsa do fim. Pra poder fazer ela... Nossa, gente. Não, até que não é tão difícil, não. Eu preciso só de blaze. Então, eu preciso pegar essas blaze, galera. Só que essa blaze... Eu tô testando a fornalha. Demora muito pra pegar. Eu vou ter que... Nossa, eu vou ter que ir lá no Nether pegar a blaze. Ah, tudo bem. Bom, o que que... Demora muito? Não, é rapidona, olha. Ela é rápida. Olha. Olha aí, calma aí. Deixa eu ver. Ó, tá vendo? Tem coisa pra esquentar aí? Eu tenho muita... Ih, eu não tenho, não. Pior que eu não tenho agora. A gente tem que minerar mais depois, hein. Pra poder aumentar aqui. Eu quero aumentar a casa. Por quê, pessoal? A gente precisa aumentar a casa pra ter mais animalzinhos. Eu tô querendo ter uma família de, pelo menos, elefante, né. Porque o Manny tá ficando sozinho e eu tô com dó dele. Ó, eu tô com dó do Manny que tá sozinho. Eu tô com dó também. Cadê? O Guimão tá sozinho também, galera. Então, a gente tem que dar uma expandida na casa. O que eu tava pensando em fazer era fazer outras casinhas assim, igual essa. Pra gente poder colocar dentro os animaizinhos. E aí eles tem, tipo, sei lá, fazer uma área dele beber água, de comida e essas coisas. Meu Deus, isso vai dar tanto trabalho. A gente precisa de um arquiteto pra isso, Cauê. Então, mas o arquiteto, ele tá demorando, galera. Vocês tem que ajudar nós aí. Quem que vocês acham que pode vir? Tem um que eu... O Pica-Pau tá morrendo, Cauê. Por quê? Cadê? Olha isso aqui. Deixa eu ver. Não, ele tá vivo. Ele tá morrendo. Olha a vida dele. Ele morreu! Ah... Por que ele morreu? Será que eu... Não sei. Será que aqui a gente não colocou água? É... Acho que é porque não tem onde ele pegar comida, eu sei lá. Eu não sei. Tá, a gente tem que ver isso depois. A gente pode colocar o Guimão aqui dentro. O que você acha? É... Vamos botar vários coelhinhos? Eu vou procurar vários coelhinhos agora pra botar aí dentro. É, galera. A gente pode fazer uma família de coelhinhos e botar aqui dentro. Pera aí. Deixa eu botar o Guimão primeiro. Guimão. Bota o Guimão. Seu novo lar, Guimão. Aí, ó. Vamos atrás de coelhinhos, Cauê. Vamos. Coelhinho... Na verdade, pera aí. Deixa... Pra poder pegar coelho, a gente tem que ter bastante cenoura. Eu vou lá pegar cenoura aqui. Na verdade, eu precisava fazer um cultivo de cenoura, né? Eu tenho uma cenoura aqui. Então, mas é bem especial demais. Olha, ele tem mais aqui. Deixa eu guardar isso. Tá, pera aí. Eu vou pegar lá mais cenoura pra nós. Ó, o Guaxinim tá aqui também, ó. O Guaxinim, ele precisa da família dele. Todo mundo tá precisando de uma família, né, galera? Porque a gente não tá... Ai, deixa eu pegar a comida. Tá, beleza. Eu vou pegar... Deixa eu ver. Vou pegar tocha também. Mas eu não tenho aqui. Eu tô quase sem nada de cenoura. Cadê a cenoura? Eu tenho, mas eu tenho um bonimil. Vem cá. Eu tinha cinco cenourinhas. Eu tô fazendo elas crescerem agora. Tá. Eu tô pegando aqui. Tem ovo de... Ah, depois a gente faz esses ovinhos. Tá, beleza, pessoal. Vamos lá. Eu vou pegar aqui e a gente vai atrás dos coelhinhos. Então, primeiro, vamos fazer as cenouras, né? Pra gente poder ter cultivo de cenoura. Aí. Isso. A gente planta de novo. Eu acho que eu tenho mais bonimil. Deixa eu ver. Pera aí, pera aí. Deixa eu voltar lá pra casa. Eu acho que a gente tem mais bonimil em casa. Deixa eu ficar com a mão livre. Eu sempre gosto de ficar com a mão livre. Tá, bonimil. Ah, eu tenho aqui, ó. Tá. Eu tô acabando. Não tem mais, não. Então, eu acho que tem mais... Tem um monte de bonimil, ó. Tem mais seed aqui que a gente pode usar. Cana de açúcar. Tá, beleza. E aqui tem mais... Não, não tem linha. Tá. É, não tem mais bonimil. É. Tá bom. Então, vamos lá, galera. Vamos usar todos os bonimils que a gente tem aqui pra poder fazer a maior plantação de... de... de cenoura, né? Tá. Ah, não. Já tá... Pode colher. Só que a gente tá replantando. Tô replantando. Precisa de mais. Tá ficando de noite. Então, a gente pode fazer mais pra frente aqui, ó, galera. O que a gente pode fazer agora? A gente pode fazer ali da frente só de cenoura. Calma aí. Replanta. Pera aí, pera aí, irmão. Pera aí, pera aí, irmão. Ah, só aqui é de cenoura. Aqui. Replanta. Não, replanta a cenoura, né? Bota mais. Ah, é verdade. Esqueci, desculpa. Aí. Bom que vai dando muita cenoura pra gente, ó. Sim. Agora eu vou pegando seed aqui, ó. Pronto. Aê. Ainda bem que a gente tem bastante seed. É, acabou, na verdade. Acabou as minhas. Aí, agora é só replantar. Acabou. Beleza. Agora a gente... Vamos dormir. Vamos dormir que amanhã é outro dia. Deixa eu só colocar seeds aqui, ó. Pra gente continuar replantando. Oxi. Ah, eu botei um bloco. Tá, beleza. Opa, beleza. Vamos lá, vamos dormir. Porque eu tô morrendo de sono. Ai, beleza. Vamos lá. Ruindo, Cauê. Eu tô morrendo de sono. Eu sempre durmo primeiro, né? Sempre. Ai, bom dia. Não, bom dia não. Boa noite. Boa noite. Bom dia. Bom dia. O que você fez hoje? Ah, dormi. Vamos lá. Bom, agora começa a nossa caçada as... Os coelhinhos, né? Vamos pra lá. Onde que você acha que tem coelhinho, amor? Eu não sei o lugar exato pra ter coelho. Então pode ter coelho pra... Nossa, cresceu pra caramba aqui, olha. Que bonitinho. Ó. Beleza. Tô vendo. Ai, ai, beleza. Deixa eu subir aqui. Boa. Tô subindo aqui, ó. Pronto. Peguei aqui, pronto. Consegui já pegar o máximo de cana que a gente tem aqui. Já temos muita cana. E bora lá, vai. A gente precisa conseguir agora coelhinho. Coelhinho. Vamos pra um lado diferente dessa vez. Vamos pra aquele lado de lá, ó. Tá. Vamos deixar o Guimão aqui, ó. Guimão, fica à vontade. Guimão já tá aqui, ó. Pronto. Guimão, sua família vai chegar, hein, Guimãozinho? Tamo junto. Vamos lá, vai. Pra onde você quer ir? Vamos pro lado de lá, Cauê. Tá, pega a ponte primeiro, né? A ponte que a gente fez aqui, ó. Essa ponte ficou muito bonitinha. Só que depois a gente tem que dar uma melhorada nela. Porque aí a gente vai fazer a ponte pra poder pegar animais aquáticos. Então a gente vai poder fazer barquinho e essas coisas que vão ficar muito legais. Tá, tem uma... Deixa eu pegar... Eu não vou matar a aranha porque ela não tá fazendo nada. Não, ela tá indo ofensiva. É. Mas tem fruta. Cauê não é malvado, não. Será que pra cá? Eu imagino a gente achar coelho aqui agora. Acho que tem bastante. Será? Só seguir aqui, ó. Ai, eu tô ouvindo um barulho. Ó, tem mais passarinho. Mas eu não quero passarinho agora. Passarinho demora muito. Passarinho é difícil de pegar. É, então. A gente matou todos os dois passarinhos que a gente conseguiu, Cauê. Eu não sei porquê. Na verdade, eles morreram, né? Eu não matei, não. Eles que morreram. Exatamente. Essas florestas é muito difícil sobreviver. Eu tô tentando achar aqui algum lugar. Tá, pessoal. Aqui só tem vaca, ó. Tô olhando ali vaquinha. Vamos olhar ali pra trás. Mais vaca. Só tem as vaquinhas salomé, né? Vaquinhas! Ó, agora tem um urso aqui, ó. Irmão, ó. Como é que faz pra ter um urso? É peixe. Será que é peixe mesmo? Sim. Não, não é cenário. É. Ai, meu Deus. Desculpa, mãe. Desculpa, mãe. Não queria estar tocando no seu filho. Eu acho que aqui deve ter peixe. Ou deve ter coelho, coelho. Eu tô andando aqui pra ver se eu acho. Aqui onde eu tô, eu acho que tem. Que árvore bonita! Uma árvore roxa! A hora que você achar, você me fala aí. Qualquer coisa que eu achar, eu te falo aqui. Porque eu tô andando aqui. Ó! Eu achei um árvore roxa! Achei um coelhinho! Calma! Achei! Achei! Vem! Vem! Come! Come! Eu vou pegar... Consegui! Eu consegui um preto e branco. Como é que a gente pode dar o nome dele? Preto e branco. Pode ser o pret... Não, não. Pretinho não. Não pode ser o pretinho. Pretinho... Não, eu vou dar o nome dele de... Deixa eu ver. Preto e branco, ele é um... Hum... Ai, meu Deus. Eu vou colocar café... Café e le... É, café com leite. Café. Com leite, vai. Café. Café tem acento? Café com leite. Eu não lembro se café tem acento. Calma aí. Depois... Ai! Sai! Sai! Eu tô pegando bastante dessas folhazinhas de roxas. Eu achei elas muito bonitas. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Não, 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 não. Vem, vem, vem. Eu vou fugir. Tem mais aqui, mãe. Eu tô fugindo. Ai, pronto. Consegui fugir. Oi! Oi! Café com leite. Tudo bem? Vem aqui, mãe. Eu tô aqui já com um. Vem pra cá, que aí você consegue pegar mais um. Eu tô... Eu tô... Eu tô pegando umas árvores roxas que eu achei que são muito bonitas. Ó, tem outra aqui. É outra espécie. Vem, vem. Pera aí, mãe. Ó, tem um gatinho aqui. Ah, eu consegui pegar outro. Esse aqui vai ser o leite com café. Leite com café. Pronto. Cadê o leite com café? Oi! Achei um gatinho tão bonitinho. Ah, e agora... Vem, leite. Leite com café, venha. Ixi, eu vou precisar da tua ajuda. Ah, eu não vou conseguir levar os dois. Leite com café. Café com leite. Eu preciso de vocês. Como é que é? Eu não vou conseguir levar os dois. Você tá com... Você tá com um negócio de empurrar? Cauê. Oi. Eu vou pegar aquele medalhão que a gente tá em casa, tá? Tá, pode pegar. Aqui, ó. Porque eu acho que... Eu acho que... Eu tenho novos amigos. Tá, ok. Meu Deus! O que foi? Tá bem... Você vai ver, Cauê. Cauê, eu não acredito. O quê? Eu tô curioso. Eu vou pra casa. Você vai ver. Olha, tem uma raposa aqui. Ai, raposinha. A gente precisava de você, raposinha. Eu tô triste. Tá, calma. Eu vou tirar... Ô, Guimão. Aí, pronto. Guimão não. Na verdade, é café com leite. Pera aí. Café. E... E... Deu... Ai, leite com... Ai, eu preciso de alguma coisa pra trazer eles. Pera aí. Eu tinha uma ideia. Galera. Não! 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 Não, 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 não. Eu vou ter que matar ela. Não. Não. Não, raposa. Não faça isso. Não faça isso, raposa. Eu não queria. Ai, tá bom. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pra casa agora. Mas eu vou usando o Jota. Porque aí eu posso... Na verdade, eu vou salvar aqui. Vou deixar eu salvar um spawn aqui novo. É... Vai ser... Coelho. Coelho daqui. Coelho. Coelho. Tá, beleza. Coelho. Beleza. Agora a gente vai pra casa, teletransportar. O Guimão vai vir com a gente. Né? Meu Deus. Não, Guimão não. Pronto. Agora eu vou curar a vida dele. E agora eu vou voltar pra lá. Pera aí. Vamos lá. Coelho. Pronto. Teletransportar. E agora você volta com a gente aqui, safado. Vem, pronto. Agora a gente teletransporta. Pronto. Pra casa. Pronto. Calma, você não sabe o que eu consegui nesse meio tempo. Trouxe os dois. Aê, tá aqui o café com leite. Calma, não. Não tem noção do que vai acontecer. O que? Deixa eu ir aí. Calma, você vai esperar a minha família inteira aí. Fica esperando. Tá, tá bom. Eu tô levando agora eles pra casa ali, ó. Pronto. Deixa eu abrir aqui. Vem aqui, ó. Opa. Opa. Não. Não, não, não. Ô, não foge não. Pronto. Tem dois agora. Ó, eles não tão sozinhos. Oi, Guimão. Oi, café com leite. Na verdade, leite com café. Esse é o leite com café. Mas tem o café com leite, que eu confundo os dois. Os dois são muito parecidos. Os dois são bonitinhos. Então, eu tô... Calma. Agora só falta você. Café, venha. Calma aí, os animais estão todos me seguindo. Eu quero levar todos. Então, vem, vem. Eu tô indo aí com alguma coisa pra te ajudar. Tá, tô só colocando os dois aqui dentro da casa. E aí, a gente já pode ficar tranquilo. Pronto. Bota aqui. Beleza. Fecha aqui. Pronto, galera. Agora tem o leite com café, tem o Guimão e tem o café com leite. Beleza. Tá, eu vou ajudar... Cadê você, Munson? Tá, qual parte? Deixa eu apertar aqui pra dar o J pra ver você. Deixa eu ver se eu consigo achar você. Nossa, eu não consigo ver onde você tá. Ai, meu Deus. Cadê a Mun? Eu tô meia hora esperando ela. Eu tô aqui, ó, Calma aí. Eu tô atravessando a ponte. Que? É... Eu fui numa viagem e voltei com todos os meus colegas. Ô, Mun. Oi. Pera aí. Tem um... Isso é um tigre? É, é. Ele tava querendo comida. Eu dei comida e ele virou meu amigo. Ai, meu Deus do céu. Um tigre não é perigoso, não? Que nada, Cauê. É tigreza, oi. Ele é inofensivo. Oi, tigreza. Oi. E só como ela é de boa? Ó, gostou de você. Oi, tigreza. Tudo bem? Tá, seja bem-vinda à família. Dá carne pra ela. Tá, vamos lá, vai. Vamos levar lá, mas ela não pode ficar junto com os coelhinhos, né? Acho que ela pode ficar aqui embaixo. Tá, tá. Deixa eu abrir pra ela aqui, peraí. Vou abrir aqui pra ela e você... Mas ela é bonitinha, hein? Olha que bonitinha. Me ajuda, me ajuda. Se eu soltar um, ó, pega ela. Calma, pera. Eu vou pegar a... Não, vou pegar a manteiga. Não, pega ela. Ah, não. Eu peguei a manteiga, peraí. Vou abrir aqui. Bota ela aí. Ó, pronto. Não, manteiga. Manteiguinha, manteiguinha, não. Ai, manteiguinha. Volta aqui. Pronto. Ufa. Pega um floquinho aqui também. Deixa eu ver se tá todo mundo certinho. Então, vamos lá. Manteiguinha, confere. Falta um, falta um. Cadê? Não, 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 não. Café, falta um cafezinho. Falta um floquinho aqui. Peraí. Ai. Ai. Peraí. Tem um floquinho, Cauê. Nossa, tem um floquinho. Calma. Peraí. Ai. Eu não sei. Eu já perdi toda a noção de... Pega os dois. Peraí. Pronto. Foi? Foi? Todo mundo foi? Então, vamos lá. Floquinho, manteiguinha, leite com café, café com leite e o guimão. Tá certinho. Tá todo mundo aqui. Ah, cara. E agora a gente vai botar... Peraí, bota... A tigresa aqui, ó. Vem, tigresa. Vem, tigresa. Vem, tigresa. Vem, tigresa. Entra. Peraí, peraí. Entra. Ai, tigre... Será que... Eu vou ter que abrir mais um bloco. Peraí. Deixa eu abrir mais um bloco pra ela. Vem, tigresa. Pronto. Pronto, aí, pronto. Pronto, galera. Aí, conseguimos pegar uma tigre... Caraca, eu nunca pensei que pegar um tigre era tão legal. Eu pensei que... É tão fácil, na verdade. Nossa, pronto. Ó, galera. A tigresa vai ter... Ela vai ter que ficar num lugar maior aqui. Porque, é... Né, a gente não sabe se ela pode machucar alguém. Mas, pessoal, bom. Esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu o Minecraft Família de hoje, deixa o tapão no gostei. Porque ajuda muito na divulgação e a gente fica muito, mas muito, feliz. Tá bom? Então, acompanhe os próximos episódios. Se você quiser me ajudar, se você quiser ajudar a Mooncase, comenta aí embaixo como ideia que você tem pra gente poder fazer aqui e ser mais legal pra todo mundo, pessoal. Beleza? Um grande abraço. Fiquem com Deus. E é isso. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!